Cat, meu Deus, eu vou experimentar. Que horas quer experimentar? Nossa, minha, 5 horas eu vou experimentar. Não, 5 horas já tá escurecendo agora. Meu filho, deixa aqui que eu tô procurando, tô procurando. 5 horas agora já tá escurecendo. Esse menino é magra, ela é da mamãe agora. É de 54, né? É de 34, né? Três, três. Onde é que eles são vestidos? Eu te mostrei lá. Na última arara. Tá tomando água. Água do coco? Água do coco. Meu Deus. Que chique. Olha do lado de cá, tchau. Agora do lado de cá dá pra ver. Olha lá. Tá mesmo, olha lá. Não, não, gente. A gente vai pegar todos os coquinhos. Olha lá. Ah, não. Três. Não são duas, não. Que linda. Gente do céu. Ah, não. Olha. Grandona. Tchau.